Oi pessoal, sou o Edgar Escandurra e tenho um recado para vocês. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, está precisando da ajuda de todos nós, de muita ajuda no combate ao Covid-19. Você vai descobrir as minhas maneiras de ajudar pelo ajude.unicamp.br. Ok, muito obrigado. Abraço o futuro com a gente. Doe agora. Até. Doe agora.